Um levantamento da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores aponta que o mercado de veículos seminovos segue em alta em Minas Gerais. Há quem diga que ter um carro é ter liberdade em quatro rodas. Uma das vantagens de ter um veículo é pela facilidade de locomoção, o conforto e abreviar as distâncias. Para muitos, é a realização de um sonho. Lojas com vendas de veículos seminovos estão por toda a cidade. Tem vários motivos. A depreciação em vista do carro zero quilômetro, seguro é mais barato, a quantidade de carros já está no mercado. Tem muito cliente que tem o benefício do PCD, também que compra o carro seminovo e tem isenção de IPVA. A qualidade dos carros hoje ofertados, porque o giro está sendo muito de carro, então você tem carros seminovos praticamente em estado de zero, com baixa quilometragem, então isso tem uma procura muito boa. De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, o mercado de veículos seminovos segue em alta no Brasil. Em 2024, até agora, o aumento foi de 9% em relação ao ano passado. Nos estabelecimentos, as unidades vão desde as populares até as mais sofisticadas. Hoje, a nossa loja, a gente trabalha com carro básico, vamos botar assim mais em conta, aquele que quer sair da motinha, que está construindo uma família, que vai pegar o seu primeiro veículo, até o carro zero quilômetro por encomenda. A gente também consegue atender esses públicos, então a gente tem público de todos os tipos. Em Minas Gerais, o mercado de seminovos também acelerou de maneira significativa. No acumulado do ano, o Estado vendeu mais de 1 milhão e 400 mil veículos, uma alta de mais de 6% em comparação com 2023. A média diária de vendas ficou em 7.500 carros, refletindo um avanço de 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Hoje, o aumento tem muito grande através da procura de seminovos, em comparação ao veículo zero quilômetro, então a procura é muito grande. Tanto é que nós abrimos essa loja, tem 50 dias, vai fazer 60 dias, e nós estamos para a segunda loja, com hoje um estoque de aproximadamente 150 veículos. Então, assim, esse aumento que é real através das pesquisas, a gente também está acompanhando e seguindo esse mercado também. A expansão das agências na cidade pode contribuir para o crescimento nas vendas. Uma realidade também dessa loja, que tem duas unidades em Governador Valadares, e recentemente inaugurou outra em Ipatinga. Para o gerente, a empresa registrou um crescimento de 12% nas vendas deste ano, até agora. E isso devido ao grande trabalho que nós estamos fazendo em cima de leads, nessa área digital. Nós temos um investimento alto hoje nessa área, temos uma empresa de São Paulo, uma empresa de Belo Horizonte, que busca, capta esses clientes para nós do leads, e tem um custo que não é baixo. E hoje eu tenho, dentro da empresa, um setor de CRM, de marketing, que fica por conta desses leads, para dividir, para trabalhar eles, e dividir entre os clientes e gerenciar esses leads. Comprar veículo seminovo, além do preço mais acessível, conta com a vantagem de uma menor desvalorização, redução nas taxas, maior variedade de opções, e a oportunidade de pagar mais barato no seguro. Nessa agência, o cliente ainda pode contar com dois anos de garantia. Nós temos hoje uma exclusividade da loja, que é até dois anos de garantia. O cliente pode sair aqui com o carro com até dois anos de garantia. Obrigado. Obrigado.